Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lucas Evaristo em mais um vídeo pelo canal Brasil Ferroviário. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão curiosa, que leva em consideração métrica, projeto, medidas, comparações, entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo nesses trens de alta velocidade da China. Pois é pessoal, a gente sabe que ferrovia é um meio de transporte utilizado para quê? Transporte de grande volume de carga e de um grande volume de pessoas. São para áreas de grande densidade demográfica. É nessas partes onde se aplica ferrovia, onde se utiliza ferrovia. E transportando muita gente, você tem muita gente indo no banheiro, não é? São necessidades físicas, fisiológicas de cada um, correto? E olha que interessante o que está acontecendo nesse trem de alta velocidade da China. Trens de alta velocidade da China estão cheios de cocô, diz isso tudo. A surpreendente crise que a ferrovia de alta velocidade da China está enfrentando, um boom sem precedentes de resíduos humanos. Sim, você leu certo. E não, não é uma brincadeira. De acordo com um relatório recente divulgado pelo Saltina Morning Post, esse rápido crescimento ameaça seriamente as instalações de tratamento de esgoto da rede ferroviária chinesa. No estudo realizado pelo engenheiro sênior Xin Xi Yuan e sua equipe, eles descobriram que os níveis de compostos orgânicos indicativos de férias humanos estavam nas alturas nessas estações, especialmente durante os feriados públicos. Imagine isso, centenas ou até milhares de vezes maior do que os sistemas de esgoto urbano regular. A água residual dos banheiros do trem tinha maiores teorias de sólidos suspensos, matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, do que a água residencial doméstica geral. Só nojento, certo? Mas está causando mais do que apenas um fedor. Essas instalações já estão lutando para acompanhar as demandas atuais. Estão pedindo socorro, mas antes de nos perdermos no problema, vamos ver como eles chegaram até aqui. Correndo para uma solução, o que o futuro reserva? A China lançou sua primeira ferroviária em velocidade de 2008. Essa linha de 100 km entre Pequim e Tianjin deu início a algo monumental. Agora, menos de 15 anos depois, olha só que interessante, o país ostenta uma impressionante rede ferroviária de alta velocidade de 42 mil km. Ou seja, só de alta velocidade eles têm mais do que o Brasil, somando tudo. Sim, isso é longo o suficiente para dar a volta ao planeta. Este meio de transporte veloz é a opção preferida para viagens interurbanas, atendendo mais de 200 milhões de passageiros por ano em algumas cotas. Embora esses trens sejam limpos e bem equipados, a coleta e o tratamento de resíduos humanos a bordo estão representando um problema sério. Os designers das instalações de tratamento de resíduos parecem que não contaram com o boom do fluxo de passageiros. E ao contrário dos trens mais lentos, os de alta velocidade não têm tempo ou espaço suficiente para que os resíduos decomponham naturalmente a bordo. No entanto, nem tudo está perdido. A equipe de Xin sugeriu uma solução envolvendo bactérias que podem decompor resíduos humanos de forma mais eficiente do que os métodos existentes. Eles passaram mais de três meses em laboratório criando uma variedade de ambientes para testar sua teoria. O futuro da limpeza de resíduos. A conclusão deles. O uso de uma combinação diferente de tipos de bactérias cultivadas em folhas de plástico podem efetivamente decompor a matéria orgânica e remover o nitrogênio das águas residuais. Segundo a equipe, seu método pode eliminar até 95% dos principais poluentes orgânicos, mesmo nos períodos com maior tráfego ferroviário. Com os produtos mais promissores baseados em seu método já no mercado, a equipe acredita que no futuro o tratamento de resíduos reside em dispositivos que combinam vários processos de tratamento de esgoto em uma unidade eficiente. Isso poderia significar a capacidade de instalar um dispositivo de tratamento atrativo e eficiente em termos de espaço. Talvez até mesmo subterrâneo, que poderia ser operado de forma independente por uma inteligência artificial. Gente, finalizando aqui. Então aí está o problema relacionado aos resíduos que a rede ferroviária de alta velocidade da China está lidando atualmente. É um desafio único, com certeza, mas que trouxe uma surpreendente explosão de inovação. E com potenciais soluções à vista, podem estar testemunhando o nascimento de uma nova era de tecnologia de tratamento de resíduos. Pessoal, é muito interessante como que um projeto que começa com um erro de perspectiva pode trazer grandes problemas com coisas que parecem banais, certo? Por quê? Nos trens de baixa velocidade ou de média velocidade, os resíduos conseguem ir se decompondo e abrindo espaço e conseguem uma retirada mais lenta, uma renovação mais lenta do espaço. Já no trem de alta velocidade, não entra e sai gente, entra e sai gente o tempo todo e as pessoas vão ao banheiro fazer o número 2 e acabam enchendo as redes de esgoto, redes de escoamento desse trem chinês aí, desse trem de alta velocidade. Então assim, lembrando, tudo é métrica, tudo é dimensionamento. Desde a velocidade do trem, a segurança do trem que é o principal, até parâmetros que parecem ser menos importantes como o cocô das pessoas, não é isso? Pessoal, ademais, quis trazer essa curiosidade para vocês no dia de hoje. Desejo a vocês aí um ótimo estudo e se inscrevam, curtam, deixem um like, compartilhem com um amigo e até a próxima. Tchau!